Vou te falar pela última vez Não brinque mais com meu amor Você não sabe o estrago que fez Pra meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor Pra me dar não precisa mentir Não me engane Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outra Enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outra Enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor E o seu amor seria só meu Não precisa mentir Não precisa mentir Não me engane Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outra Enquanto me ama Enquanto me ama Eu não vou aceitar Mais um programa O poeta Carlos Araújo Com a nossa amiga Maria Clara E Tânia Cabral Isso? Sim Fala aí Ana Maria Clara Eu queria agradecer Todos vocês que estão assistindo Aqui na live E aqui também Um beijo Um beijo Isso Tem muita gente ligada Olha só que coisa mais linda Que tá a plateia hoje, né? Sim Então Mas vamos mandar um abraço Pro Carlos Araújo Que ele tá ligadinho Na minha live lá Sim Um beijo Carlos Pode deixar Carlos Nós toma conta Do seu programa hoje Hoje é de Maria Clara E Tânia Cabral Viu? Fique quietinha aí Vamos chamar o primeiro cantor O primeiro cantor? Sim Vamos chamar ela então Com muito carinho? Sim Então vai lá Você vai chamar ela Com bastante carinho agora Cidia Rodrigues Pra cantar bonito No palco da Amaral TV Programa O poeta Carlos Araújo Tânia mais uma vez aqui, né? Isso Tá ligado É assim mesmo? É ao vivo? Mais um Som Bom, eu acho que tá Tá, agora tá Muito obrigada Né? Está aqui no programa Do Carlos Araújo Desde já um abraço Pra ele aí, hein? Sim O prazer é todo nosso Obrigada Vamos deixar ela cantar bonito Então? É, vamos cantar Você vai precisar de dançarina Nós ficamos aqui no palco Pode ficar Pode ficar então Aguenta coração Siga Rodrigues Pode ouvir Diz que é mentira Que você já não mais me ama Me deixa aqui Sem despedidas Abandonada em nossa cama Você vai se arrepender E vai querer voltar pra mim E eu não te aceito mais Você vai se arrepender E vai querer voltar pra mim E eu não te aceito mais E eu não te aceito mais Estou aqui morrendo de saudades Mas eu sei que você me deixou pra trás Estou aqui morrendo de saudades Mas eu sei que você me deixou pra trás Pode me diz Diz que é mentira Que você já não mais me ama Me deixa aqui Sem despedidas Abandonada em nossa cama Você vai se arrepender E vai querer voltar pra mim E eu não te aceito mais Você vai se arrepender E vai querer voltar pra mim E eu não te aceito mais E eu não te aceito mais Estou aqui morrendo de saudades Mas eu sei que você me deixou pra trás Estou aqui morrendo de saudades Mas eu sei que você me deixou pra trás Cida Rodrigues Cida Rodrigues Não me deixe pra trás Parabéns Encosta o céu no meu Vamos casar agora Vamos casar agora e ver o beija-flor Beija, beija-flor Isso é love, é love, é love, é love É o amor, é love, é love Vem, vamos casar agora Vamos casar agora e ver o beija-flor Beija, beija-flor Cida Rodrigues Cida Rodrigues Sucesso! Esse som é do meu coração Encosta o céu no meu E sinta a pulsação Ficou assim depois daquele dia O tempo todo Transborda de alegria Ele tá, tá enamorado Pedindo para ser Por você acarinhado Eu confesso Que dou pra você Como beija-flor Tá sempre para a flor Isso é love, é love, é love, é love É o amor, é love vezes love Vem, vamos casar agora E ver o beija-flor Beija, beija-flor Isso é love, é love, é love, é love É o amor, é love, é love É love, é love, é love Vem, vamos casar agora E ver o beija-flor Beija, beija-flor Tururu, tururulururururururururur Tururu Turururu Tururu Turururu Tururu Turururu tout No? Um sucesso, eu não tinha ouvido essa música ainda, né? É nova, essa música eu gravei a segunda vez hoje que tá sendo tocada aqui. Olha, show de원이! Porque eu gravei a semana passada. É, o compositor hermano, mais uma dele aí, ó. Maravilha! Show de bola, obrigada! Essa música é linda, linda mesmo Eu quero que você passe o seu número para contatos As redes sociais Pode procurar Facebook Cida Rodrigues Só digita lá Cida Rodrigues O WhatsApp, tem o WhatsApp também Pode ligar também DDD 11985868263 Pode falar comigo E pode também procurar Estrela do Mar Divulgações E a rede social Toda é só Cida Rodrigues Sim, muito obrigada Eu que agradeço A Tânia hoje está aqui novamente De um para o outro Hoje estou com a Ana Clara Eu vou ficar agora acompanhando Maria Clara Eu sei porque eu tenho o nome dela É Ana Clara Maria Clara E o Carlos Araújo está lá Na folga Aproveita Aproveita Bom gente Eu quero deixar aqui o meu abraço A todos que acompanharam a live E a todos os nossos amigos E muito obrigada Muito obrigada a eu Tânia Cabral Muito obrigada E nós que agradecemos Cida E olha Quer levar A Cida Rodrigues Para o show Claro Só ligar E agendar Que nós iremos Né Tânia Com certeza Estaremos lá Cida Rodrigues Com certeza Beijo aí Para todos vocês Tchau E o programa O Carlos O poeta Continuando Agora Maria Clara Quem vem agora? Fernando Greik Você quer mandar um abraço Para alguém Primeiro? Eu quero mandar um abraço Para minha mãe Beijo Um abraço Para minha madrinha Que ela está No lado de idosos Um beijo Áureo E também eu quero mandar Um abraço Para a Arlete A moça que me veste E é isso Esse manequim É da Arlete Da Arlete Vamos Opa Oxi Eu quero mandar um abraço Lá para o Paraná Fazer Iguaçu Para todos os lugares Para todos que estão vendo A minha live É isso aí galera Eu cheguei Ele já entrou Mandar um abraço Para todos Então vamos Com o nosso amigo Fernando Greik Aí galera Eu vou ser aqui Querida Tudo bem É isso aí Me leva meu amor Me leva Me leva Não me deixe só Me leva Meu amor Me leva Me leva Não me deixe só É que eu não quero Ficar sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu xodó É que eu não quero Ficar sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu xodó Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Então vem amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Vem que eu preciso te amar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Então vem amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Então vem amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem que eu preciso te amar Então vem amor Então vem amor Vem me dizer que sim Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Então vem amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem que eu preciso te amar Está sendo filmado Não adianta fugir Fugir de mim Desse amor Por isso que sou escravo dessa paixão Seu olhar me domina Me deixa com emoção Me deixa com emoção Com esse corpo sedutor Por isso que sou escravo dessa paixão A seu olhar A seu olhar me domina São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor Seu paraíso desse amor Está sendo filmado Não adianta fugir Fugir de mim Fugir de mim Fugir de mim é marcada Foi nesse filme que eu descobri O quanto eu te amo O quanto eu te quero Se esse amor É esse amor que eu quero Não tenha medo de mim Não sou nenhum furacão Sou dependente Sou dependente desse amor Por isso que sou escravo dessa paixão Seu olhar me domina Seu olhar me domina Me deixa com emoção Com esse corpo sedutor Por isso que sou escravo dessa paixão A seu olhar Em meu coração São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor A seu olhar Em meu coração Quero seus beijos Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor A seu olhar Em meu coração Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor Onde Muito bom Muito obrigado Obrigada a eu Querida Obrigado Obrigada É um prazer O seu convite Para vir no programa Do Carlos Araújo O Poeta Que ele não está aqui Mas você está apresentando Para ele Sim Eu que te agradeço Por estar aqui No programa Carlos o Poeta E dia 7 Você vai estar no meu Dia 7 Marquem na agenda Se eu estiver voando Eu vou Deixa seu telefone de contato Suas redes sociais Telefone de contato Vamos aí Onde em São Paulo 9 9363 85 Também 8599 Falar com o Manuel Manuel Fonseca Meu empresário Né galera Isso mesmo Queridinha Muito obrigado Muito obrigada a eu Oi Mandar um abraço também Para o Vandale Souza Vandale Souza Um abraço também Para a querida ali A querida Marilene 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 abraço Para você Para a Cida Rússio também Que já esteve por aqui Já fez o sucesso Foi embora É um abraço Para todos vocês Gente Deus abençoe a todos Internautas Minhas fãs Meus fãs Um beijo para minhas fãs Um abraço para meus fãs E vamos que vamos Deus abençoe a todos Isso mesmo Muito obrigada Muito obrigada Carlos Arul Fica por aí Que a Maria Clara Apresenta bem Tá Tá se saindo super bem Eu fui Obrigada Fui mais uma vez Tchau É isso aí galerinha O programa do Carlos O poeta Araújo Hoje está Que está né Sim Muito bom Nossa E agora Maria Clara Quem vem para cantar Bonita aí no palco Da Amaral TV Bandelei Souza Isso Olha É isso aí né menina Tudo bem Oi tudo bem Tudo jóia Pela primeira vez Apresentando aqui no programa De vocês duas né Que está no lugar Do Carlos Araújo né E por sinal Está mandando muito bem Muito obrigada Tá bom Obrigada Obrigada mesmo Imagina Vamos aí Vamos cantar então Bonita Daí depois nós vamos Pode soltar vovô Vamos falar alguma coisa Isso aí Depois a gente fala aí Então tá bom Solta aí vovô tá Não Vou voltar Deixa eu voltar Então aqui Vamos Então passa seu número Para contato As redes sociais Vai colocar agora Ok vovô Ok Vai passando seu número De contato Eu não tenho contato Eu não tenho no momento Número de contato não Qualquer coisa E suas redes sociais Então Eventos sociais Beneficentes Se tiver qualquer coisa Só me chamar Que nós estamos aí Por aí Sim Tá bom Tá bom Tá bom Obrigada Então vamos que vamos Pronto produção Pronto É isso aí Vamos lá Fique à vontade Fizemos a última viagem O chico foi barriado Por um homem desconhecido Larguei de cobrar Goiá Acabou o som da viola 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 Depois da guerra Fiquei mais aborrecido Não sabia da viola Não sabia da viola Porque nós dois era unido Quando vi seu documento Quando vi seu documento Quando vi seu documento Com o som da viola Pensadeiro Que eu me deixei Era meu Era um legítimo Irmão É isso aí Obrigado É isso aí É isso aí Se inscreva no canal. 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 Então, Carlos Araújo, um abração para você. E mais uma vez, eu vou mandar um abraço para o pessoal da minha cidade, lá em Minas, Hervalia, lá em Minas Gerais. E de uma forma geral para todos os internautas. E muito obrigado pelo convite e sempre que der estaremos juntos, juntos e misturados. Passa suas redes sociais. Então, lá no Facebook eu estou com Wanderlei Souza, com W, Y, Wanderlei Souza, canta. Porque tem outros Wanderlei Souza, então é só colocar Wanderlei Souza, canta. No YouTube também tem vários vídeos, só colocar Wanderlei Souza. E basicamente é isso aí, porque não adianta você ter mil e uma redes sociais, né? Você tem que focar em alguma coisa e eu tenho Instagram, tem Twitter, tem várias outras coisas. Palco MP3, é lógico, né? Palco MP3.com.br. A pessoa pode entrar lá e pode baixar inclusive as músicas. Sim. E basicamente é isso aí, Facebook e YouTube. Não adianta você ficar mil e uma coisa que você não está chegando em lugar nenhum, né? Isso é verdade. Então é isso aí. Muito obrigada, Wanderlei, por estar aqui no programa O Poeta Carlos Araújo. Obrigada. E agora, Maria Clara, quem vem para cantar bonito? Bruno Oliveira. Eita, nós. Olá para vocês, tudo bem? Vocês que estão lá assistindo, você também, tudo bem? Tudo. Novamente no estupro. Primeira vez, né? É, primeira vez aqui no... Primeira vez. Tanto no Sucesso dos Amigos como no Poeta Carlos Araújo, né? Sim. Primeira vez no programa. Muito bom, viu? Eu fico muito contente de vocês me darem essa oportunidade de estar no seu programa. Isso, já fala do seu programa que você vai ter um programa aqui. Ah, sim. Eu quero apresentar o meu programa todo domingo a partir das meia-dia até às uma da tarde. E os cantores vão mostrar os seus talentos aqui nesse palco. E eu convido vocês, cantores, a entrar em contato comigo no número ddd11 98262 1277. Você que quer se apresentar e mostrar seu talento, eu vou estar me apresentando. Opa, mais uma apresentadora, né, vovô? Isso aí. Vamos cantar, então? Vamos. Vem para frente. Vem para frente. Aqui. Pronto aí, vovô? Ah, demora. Mas então vai deixando só as redes sociais. Muito obrigada, gente. We'll have no time to regret, get the tea away, day it's a yose day. Me and my head high And my teal bright Get on my guy You put him back to one young You so far room We're all nearly in the throne And I'm to let my trouble track My own reason I go back to glad We only said goodbye a word I died a hundred times You go back to her And I go back to her I go back to her I love you much It's not even though I love you I love you I love you We only say goodbye what I tell her You go and I go back to We only say goodbye what I tell her We're tired, you go back to her And I go back to Life 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 I go back to I go back to Life 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 Amém. Muito obrigada. É, com certeza. Faz a pergunta, Maria Clara. Você pode passar suas redes sociais, seu número para contato? Sim, claro. Qual que você quer que eu comece? Qualquer um que você preferir. Bom, eu vou passar novamente meu contato, é ddd1198261277, operadora TIM. E nas redes sociais, você me procura no Instagram como arroba brunacom2n, oliveiraoficial. E no YouTube, eu estou brunacoliveira. Sim. Agora eu quero chamar o JW. E eu quero agradecer essa rica oportunidade. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite, né? Obrigada. De estar aqui no programa O Poeta Carlos Araújo. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo e você? Como é que você está? Prazer em ver vocês. Prazer em ver você, vovô Amaral. Muito tempo, mas eu voltei à casa. Eu tenho poucas coisas para falar para vocês. Sim. Sou terapeuta, trabalho com as drenagens, cuido dos cantores e faço, acompanho as cantoras, como acompanho a El, vale muitos tempos aqui dentro dessa casa. Então, agora eu estou abrindo uma oportunidade para a Bruna, que eu conheci ela ontem num show da Lohana Lopes. E canta muito, né? Então, vamos ver onde essa menina vai chegar. Sim. Então, eu vou passar meu contato para vocês, que se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato. Meu telefone é 945-15-5292. É em Suzano, onde tem a ONG Terapeutas. Opa! Feito. E a Bruna vai chegar longe, viu? Com essa voz linda, maravilhosa. A simpatia que ela tem no palco, ela vai chegar muito longe. Muito obrigada pela sua presença. Prazer em conhecer você, gata. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, tá? E o programa Carlos Araújo, o poeta, continuando. Sim, você fica apresentando que eu tenho que resolver um negócio. Tá, mas o que eu vou chamar agora? O Lino Mendes? Sim. Ah, então, eu vou chamar aqui para cantar. Para vocês, o Lino Mendes. Pela primeira vez no programa, o poeta Carlos Araújo, no palco da Amaral TV. Obrigado. Nós que te agradecemos. Obrigada a eu. Boa tarde, Brasil. E vamos aí, mais um sucesso romântico aí, para o mundo inteiro ouvir e curtir, hein? Lino Mendes, é o mais romântico do Brasil. Lino Mendes, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa veio ter uma liga dizer... Você é lá de Guarulho, né? Sou de Guarulhos. E venho pessoalmente para participar dos programas hoje aqui. É, e é um prazer muito grande. É, na Amaral TV, muito chique, hein? Aqui assim, me convidou e eu venho correndo. É uma honra ter você aqui na Amaral TV, né, vovô? E vamos cantar então depois nessa conversa? Vamos cantar. Vamos cantar. É, vamos lá, vamos lá. Sucesso! Para todas as francesas! Onde vem? Pula a primeira vez Eu tremo em pouco Um Do meu corpo Do meu corpo Do meu corpo Meu sonor Negros De menino E mesmo De momento Eu sou apaixosa Do meu corpo O que é só do você Lembrando Nos céus E vou De Calar Nos céus Príncipe Obrigado. 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 Muito obrigada. Ela é linda, é uma princesa, né? Com certeza, é uma princesa. Obrigada. Sucesso para você, tá? Obrigada. Você tem que estar começando... É uma grande apresentadora já, né? Aparentemente, está começando agora no meio de comunicação, né? Sim. Mas eu desejo sucesso para você. Com certeza vai crescer. Esse é o primeiro degrau. Vai vir mais aí para você subir. Muito obrigada. Tá bom? Sucesso. Mila Mendes, deixa suas redes sociais de novo. Seu telefone de contato para show. Meu telefone de contato aí para o Brasil inteiro ligar, levar o Lino Mendes aí para cantar romântico aí para o mundo inteiro, é o 930-811-842, ok? E suas redes sociais? As redes sociais tem o Facebook, é só entrar lá, Lino Mendes, é Lino Mendes, com certeza aí já começa a ver a gente aí para o mundo inteiro aí. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e não saia... Fique por ali que já já nós vamos encerrar o programa e vamos chamar todo mundo junto. Tá legal. Eu que agradeço. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos. Obrigado às internautas. E até uma próxima vez aí. Um beijo grande a todos. Isso. Obrigada. Como é o nome? Senira Martins. Senira. Lá de Rondônia. Um abraço para a Senira Martins aí e lá de Rondônia. Um grande beijo. Muito obrigada, Lino Mendes. Muito obrigada. E agora, para continuando, Maria Clara, vamos lá rapidinho, senão nós vamos apanhá da produção hoje. Felipe Brasil. Vamos samba Brasil. Pode ficar aqui, Maria Clara. Nós vamos dançar. Vamos lá, Brasil. Vai para ela, deixa ele no meio. Serta aí, papai. Vai para ela, gente. Quando ela passa, todo mundo fica, em queijo cair e para pra olhar. Vai para ela, gente. Só para ver. Vai para ela, gente. 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 É muito bom. É isso aí, obrigado Ana Clara, bonita, obrigado Não, você não meia Desculpa, desculpa Não meia, pessoal Essa música eu ofereci para todas as mulheres do mundo Elas são bonitas Ana Clara, muito obrigado Maria Clara, muito obrigado Deixa seu telefone de contato rapidinho Meu telefone para contato, para contrato, para comprar o pato Para o contrato também Não dá tempo de respirar 956484416 Brasil, Tânia Cabral e Maria Clara É só promoções Felipe Brasil também, Facebook Instagram E isso mesmo, né? Isso mesmo, muito obrigado pessoal Estamos atrasadíssimos Já acabou, né? A Índia Branca também Vem aqui, vem aqui rapidinho Essa aqui Nossa amiga Índia Branca está fazendo live com vocês aí Pessoal aí, vamos cantar a música da Amazônia daqui a pouco Por favor, não destrua a Amazônia Obrigado, voltamos já, voltamos já Obrigado pessoal, obrigado Fui, fui Fui, fui Fui, fui Fui, fica de novo Fica Vamos convidar a Amazônia Brasil Carlos Araújo, né? E o dia 7 tem mais Vai ser aquele show Um abraço, meu amigo Com esses cantores maravilhosos E agora eu quero chamar para encerrar o programa A nossa amiga cantora e uma grande apresentadora Maria Clara encerrando o programa Vamos para o Brasil Deixei de ser criança Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Deixei de ser criança Ainda me lembro do meu primeiro junteano E até eu te guardo como um pequeno palestão Hoje estou em calça Tenho amigas e amigos da minha idade E como é... Pra se... E gosto... So... Ainda me lembro do meu primeiro junteano E até hoje guardo como um pequeno palestão Ainda me lembro do meu primeiro Junteo Maria clara é um prazer O que é? Vou ser um efe Já . . . Se inscreva no canal. 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 E até hoje eu falo como pequeno. E até hoje eu falo como pequeno. Brasil!